Sobre Igor Catatau, e pra começar, né Caju, viva o apelido no futebol brasileiro. Viva o apelido, por favor. Por mais que tenha feito o gol do meu Botafogo, do meu Igor, mas viva o apelido, que história fantástica. E você tem o Matheus Babi, você que é Botafogo. Temos o Babi Show, Babi Show. Babi Show, é. Orgulho de pai, não vê cor de camisa. Entregador no Leblon, Jorge comemora gol de Igor do Vasco contra o seu Botafogo. O subtítulo ali, poupou o Catatau, né? Como é que é esse negócio? O Vasco tá pedindo pra não chamar de Catatau? Mas ele mesmo falou que pode, né? Ele falou que pode, mas de um jeito meio... Meio conformado, é isso? Meio não querendo? Foi uma coisa meio não querendo, querendo, ficou meio estranho. Pelo menos foi assim que eu senti a resposta a ele. A pergunta do André Galindo, inclusive. É, o Aidan chamou, eu só queria deixar registrado o seguinte. Eu brinco aqui, vivo o apelido, eu gosto de apelido. Mas o cara tem que querer, né? No futebol, o cara tem que topar o apelido pra gente chamar. Senão não vale. Fala, Aidan. É, eu que tenho lugar de fala com o nome errado... Eu adoraria que ele preferisse o Catatau. Eu lembro daquele jogador do Palmeiras, Papagaio, lembra? Recente. Eu nem sei onde tá hoje. Não lembro. Teria que pesquisar aqui, saber onde ele tá jogando. O Atlético, né? É, não lembro mais, enfim. Aí o gol dele, enfim. Se ele quiser Igor, a gente chama de Igor. Paciência. É direito dele escolher, pelo amor de Deus. Talvez um dos direitos mais individuais que existam, né? Escolher o próprio nome. Mas Catatau é tão legal que eu queria... Sugeria a ele, né? Que mudasse de ideia, enfim. A gente vai seguir o que ele quiser. Agora, Barreto, eu queria só uma observação aqui, aleatória. O autor dessa matéria é um menino que eu conheço desde criança. O Pedro Medeiros, ele foi colega da minha enteada, da Isabela, na escola. E hoje é treinio, estagiário, alguma coisa assim, do Globo. E tá assinando aí a matéria. Tá fazendo um bom trabalho lá, na boa editoria de esportes, liderada pelo Tales Machado. É interessantíssimo esse trabalho do Globo. Quero deixar um elogio aqui pro amigo Tales Machado, que tá conseguindo achar um jeito muito... É muito, muito doce, até, de se falar em futebol. Um jeito que vai além do Tatiquez e além do dado frio, do resultado. Mas independente disso, pegando essa história do Catatau, que coisa bonita, né? E, ao mesmo tempo, como é curioso a gente ver... A gente tem uma noção ainda de que o cara tá jogando num time de Série A, ele tem um salário milionário. Ele já tá com a carreira feita. O Igor, ele tá ganhando cinco mil reais, que pra média dos times de Série A, é nada. É nada. Por mais que pra média real do futebol brasileiro, eu acho que tá até acima. Mas ele fez quatro gols, se ele fizer o quinto, ele vai dobrar o salário pra dez mil, que é algo também muito baixo pros padrões da Série A. Eu fiquei muito comovido com a entrevista dele no final do jogo. Achei aquilo muito bonito. Também, também. Sobre o orgulho que ele tem, sobre o orgulho que ele tem, desde o passado, que é recente, que é ontem, e sobre o fato do pai continuar lá, né? Isso que você citou, Caju, é muito importante. Porque, assim, a gente mesmo comete... Acho que é uma coisa do subconsciente, né? A gente faz aquela associação imediata. Jogador de futebol, rico. Então, todo mundo em torno dele é rico, né? E a gente esquece que, primeiro, esse funil é super estreito, pra passar por ele leva tempo, pra que o jogador de futebol tenha essa vida garantida pra todo mundo. Isso vai acontecendo ao longo da carreira, ou às vezes, é verdade, acontece de uma vez só, porque tem uma negociação milionária, né? A gente pega casos como o Vinícius Júnior, em quanto tempo mudou a vida desse menino? Ele, com 17 pra 18 anos, a vida dele já estava em outro patamar financeiro. Mas, muitas vezes, assim, a gente acha que já está todo mundo rico em torno do jogador, e a família dele ainda está na mesma comunidade humilde onde vivia antes, o pai ainda tem o mesmo emprego, né? Não se resolve vida do entorno do jogador de uma hora pra outra. E não se perde a origem também, né? Muitas vezes, os amigos de infância... Muitas vezes, não, né? Sempre, os amigos de infância estão lá naquela comunidade onde ele viveu. Isso a gente está falando aqui de jogadores de origem humilde, né? Que vão fazendo sucesso no futebol. Oi, Aidan. E mais, tem problemas além da questão material, né? Tem problemas... Tem questões emocionais, questões de convivência que você, muitas vezes, não consegue resolver. E que aquilo te acompanha pela vida fora. Não tem nada de maravilhoso, de sonho, na vida do jogador de futebol, assim, que é uma vida apenas de... Uma vida sem problemas, a salvo de problemas. Isso, definitivamente, não é verdade. Você tem mil questões aí que vão te acompanhar pela vida fora e de uma carreira que é cheia de riscos o tempo todo. Não é uma carreira que é garantida, que já deu tudo certo. A gente acaba esquecendo, mas tem muitos jogadores aí que, muitas vezes, com um futuro promissor e que dá tudo errado por um detalhe, às vezes. Então, assim, é tudo muito inseguro nesse aspecto. Eu vi, essa madrugada, eu vi o Vasco Botafogo, né? Eu vi o tape que o nosso sempre fundamental canal campeão me ofereceu aí durante a madrugada. Por que jogo bom? A torcida do Botafogo tem motivos para estar animada com o seu time. Vários jogadores interessantes. No quesito nome, o Babi podia ser Babigol, né? Que seria Babigol contra Gabigol quando jogava com o Botafogo e o Flamengo. É interessante, mas enfim. O Enquete do sete do Botafogo ficou Babi Show. Ele preferiu Babi Show. Mas... É, tá ótimo, tá ótimo também. No nosso grupo de jornalistas velhos tem um reclamando que é o time que joga bem e não ganha de ninguém. Tem uma vitória em nove jogos. Essa é a bronca, Caju. Quem tá reclamando do nosso grupo... O Caju, quem tá reclamando do nosso grupo é o torcedor alvinegro. Se o Botafogo anunciar daqui a meia hora o Messi e o Cristiano Ronaldo juntos, ele vai dizer, nem muita vaidade, não vai dar certo. Ele é assim. Não dá pra controlar o Cristiano. É difícil nesse momento eu separar o jeito Botafogo de ser pra verbalizar isso. Se aparece o Messi no Botafogo, amanhã eu me tremo. Eu falo, ih, complicado. Mas falando friamente, eu acho que o Botafogo, ele tá criando uma sensação que é de frustração. Porque a maneira como o Botafogo tá jogando, ela é melhor do que a dos últimos dois anos. A abertura de espaço, aqueles dois pontos jogando, o Calu que chegou bem. Só que ao mesmo tempo é um time muito pouco intenso. Hoje o Mansur falou isso na sua coluna. É um time que não combate tanto. É um time, se não me engano, com a menor intensidade do campeonato brasileiro. Isso é um parâmetro de scout. E é um time que é muito desfocado, pontualmente. E perde gol e toma gol de um jeito muito complicado. Pro espírito botafoguense, agonia. Porque é mais uma daquelas sensações que você fala, meu Deus do céu. É duro ser botafoguense. Mas não há como não vislumbrar algo positivo vindo da maneira como o time tá jogando. Vai que uma hora vira. Bom, o Caju e o pai, o nosso amigo do grupo de jornalistas velhos e o pai do Catatau estão meio bolados com o Botafogo. Mas o torcedor do Vasco nesse momento tá satisfeito. E o nosso próximo assunto também envolve um personagem... Aliás, o nosso próximo assunto envolve um personagem importante da história do Vasco. Ainda não chamou? Eu só queria dizer sobre o Vasco. A gente falou muito do Botafogo, o Vasco ganhou o jogo, né? No estado do zilionário Flamengo, quem joga o melhor futebol no momento é o Vasco. Eu fiquei muito bem impressionado com o time do Vasco. O Flamengo tá lá, aquele problema lá do professor Domi, que é jogo posicional, rodízio, tá? Encalacrado nessas questões. Tem se salvado, não se salvou no domingo, mas tem se salvado muito mais pelo talento de alguns jogadores do que por uma questão estratégica do técnico que parece não ter encontrado ainda um jeito pra acomodar os talentos jubro-negros. E aí, quem joga o melhor futebol do Rio de Janeiro no momento é o Vasco da Gama, não é o zilionário Flamengo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Pra crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido pra faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo pra transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.